Uma cidade dedicada à saúde e com importância de metrópolo. Números impressionantes e um compromisso ainda maior. Cuidar de gente e prover saúde para todas as pessoas. É assim desde 1859. E olha que nesse período o país teve nove moedas diferentes. A frase, saúde não tem preço, nunca fez tanto sentido. 153 anos de ofício. Participação ativa na família Silva, Sayegi, Yamamoto, Goldenberg, Pereira, Garcia, Vecchio e nas famílias de milhares de pessoas de origem tão multicultural quanto o nosso país. Gente da cidade grande, da cidade pequena, gente com sotaque, gente que nem fala português. Gente humilde e gente abastada. Branco, negro, japonês, árabe, judeu, evangélico ou católico. A beneficência é portuguesa. Mas é patrimônio de São Paulo e principalmente do Brasil. Passaram pela beneficência o Zé e o José. O patriarca e o busleiro. Todos confiando suas vidas à nossa casa. Assumir responsabilidade sempre foi nosso papel. Um hospital que viu nascer milhares de crianças. E realizou procedimentos de altíssima complexidade. Um trabalho realizado com amor pelo esquadrão de elite da saúde no Brasil. Aqui, nada é velho, mas sim tradicional. Somos sólidos com a construção de nossos três hospitais. Dedicados ao respeito, à ética, à transparência e ao compromisso com a geração do conhecimento. O investimento em um corpo clínico que está entre os melhores do mundo e a vocação ao ensino e à pesquisa sempre alimentou a inovação. Contamos com a Medimagem, com estrutura de diagnósticos de primeiro mundo. E também com o Hospital São José, que atualmente conta com médicos que são referência em sua especialidade. E expandindo ainda mais os limites de nossa missão, contamos com o Hospital Santo Antônio, que leva a nossa qualidade à Zona Leste de São Paulo. São 153 anos cuidando das pessoas. E a cada ano, nosso compromisso aumenta ainda mais. Porque sempre queremos fazer o melhor. Somos a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto